Olá, bom dia. Mais de 10 mil pessoas vão receber as chaves da casa própria graças ao programa Minha Casa Minha Vida. São quase 2.700 unidades habitacionais que vão ser entregues no Distrito Federal e nas cidades de Canoas, no Rio Grande do Sul, e Bragança Paulista, Hortolândia, Nova Odessa e Sorocaba, no estado de São Paulo. E a partir de agora você acompanha aqui pela NBR os detalhes de mais uma entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida. No estúdio aqui conosco está o diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal, Teotônio Costa Rezende. Ele vai dar mais detalhes sobre o Minha Casa Minha Vida e vai conversar com a gente sobre o papel da Caixa nesse programa. Bom dia, diretor. Seja bem-vindo. Bom dia. Diretor, para a gente começar esta conversa, qual é o significado do programa Minha Casa Minha Vida neste cenário da habitação no país? O programa Minha Casa Minha Vida, o grande objetivo dele é atender aquelas famílias de baixíssima renda, que em condições normais não teria acesso a financiamento para comprar a sua casa própria. Então o grande diferencial dele é que além de recursos para financiar, ele também aporta uma grande carga de subsídio do governo federal e assim permite que famílias, mesmo de baixa renda, possam adquirir a moradia digna. Muito bem, diretor. E nós vamos falar agora com a repórter Luana Karen, que vai acompanhar a cerimônia de entrega das residências no Distrito Federal. Olá, Luana. Bom dia. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Os investimentos aqui no Paranuá, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar 928 unidades habitacionais no residencial Paranuá Parque. Os investimentos aqui ultrapassam os 405 milhões de reais e a expectativa é de que mais de 3.700 pessoas sejam beneficiadas. O residencial conta com infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, pavimentação, iluminação e urbanização. O conjunto também tem área de lazer com centros comunitários e praças públicas. Já os apartamentos têm 46 metros quadrados e são destinados a famílias com renda de até 1.600 reais, ou seja, famílias da faixa 1, da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. E uma dessas famílias é a Rosângela, que está aqui do meu lado, a Rosângela Maria, que é diarista, e o Clei Moreira, que é digitador. Eles moram há 18 anos juntos, são casados há 18 anos, moram na casa de parentes de favor e têm dois filhos, têm quatro filhos, aliás. Dona Rosângela, como é que é depois de tanto tempo ter a casa própria? Ah, é uma alegria, é uma felicidade. O local aqui é muito bom. As crianças gostaram bastante, né? E é tudo de bom. É muito bom, a gente está muito feliz, está muito agradecido. Graças a Deus, passamos por todos os processos e deu tudo certo e estamos aí. Certo, aqui também o seu Clei, vou conversar com o seu Clei. Porque vocês moravam de favor na casa de parentes, agora vão pagar uma prestação aí de cerca de 70 reais por mês. Vai pesar no seu bolso? Não, não pesa porque é um valor que realmente dá pra gente pagar sem ter que fazer algum corte ou algum gasto esse. Dá pra pagar tranquilo. A família está feliz? Muito, estão todos muito felizes e ansiosos pra mudar. Ok, Dona Rosângela e seu Clei, obrigada pela participação. A gente volta com você, Roberto. Obrigado, Luana, e até daqui a pouco, com mais informações a respeito desta cerimônia que nós vamos acompanhar. Diretor Teotônio, o déficit habitacional aqui no Brasil ainda é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. De que forma o Minha Casa Minha Vida é determinante pra superarmos esse problema? Quando nós vamos falar do déficit habitacional brasileiro, é importante que a gente tenha em mente não apenas o tamanho dele. Nós estamos falando de um déficit aí de em torno de 6 milhões e 300 mil unidades, mas nós temos que olhar também como é que ele está estratificado. E em torno de 90% desse déficit é pra famílias que ganham até 5 salários mínimos e 82% pra quem ganha até 3 salários mínimos. Então, essa grande massa, ela não teria condições de adquirir o imóvel em condições normais. Então, a grande atuação do programa Minha Casa Minha Vida é exatamente atender aquele segmento que está exatamente ali na base da pirâmide do déficit habitacional e que em condições normais não teria como acessar uma moradia digna. Então, com isso dá pra gente dizer mais claramente qual é o público-alvo desse programa. E o senhor poderia, então, detalhar um pouquinho as faixas de renda, né? O senhor deu uma noção do déficit habitacional, agora trazendo isso para o programa, de que forma ele busca atender justamente esse público? O programa Minha Casa Minha Vida tem três segmentações. Ele tem a faixa 1, que é pra famílias que ganham hoje até 1.600 reais e na fase 3 vai ser o trato pra 1.800 reais. Então, esse segmento, ele é altamente subsidiado, ou seja, o subsídio hoje pode chegar até 94% do valor do imóvel. Ele paga aí uma prestação de 5% da renda familiar. Então, a prestação fica entre R$ 25,00 e R$ 80,00. Então, é quase que um pagamento quase que simbólico. Então, com isso você consegue trazer à moradia pessoas que praticamente não têm renda. Então, o detalhe importante é que no faixa 1 as casas não são vendidas. Então, as pessoas não vão localizar o faixa 1 no balcão de uma construtora ou mesmo indo nas agências da caixa. O faixa 1, ele tem que fazer a inscrição no município, ou seja, ele passa por uma seleção, ou seja, primeiro ele faz a inscrição. Há critérios definidos pelo governo federal, que prioriza famílias que a mulher é chefe da família, famílias que moram em área de risco e famílias que têm deficiência de físico. E o município também pode colocar outros três critérios. Então, ele prioriza aquelas pessoas que mais precisam do imóvel e não leva em consideração, ou seja, se ele tem capacidade de pagamento, ou seja, desde que ele esteja, atenda a renda até R$ 1.600,00, ele tem acesso a esse imóvel. Então, esse é um foco prioritariamente social, em que há uma interação entre as três faixas de governo, União, Estado e Município. O faixa 2, que é o intermediário, que nessa fase ainda hoje a renda vai até R$ 3.275,00, que está sendo alterada para R$ 3.600,00. Então, já é uma operação de financiamento realmente. A diferença é que ele recebe, pode receber hoje um subsídio que vai até R$ 25.000,00, para complementar o pagamento da casa. Esse valor está sendo aumentado para R$ 27.500,00. Então, esse, a família, ela vai procurar uma construtora, vai no mercado comprar o imóvel e depois ele vai à instituição financeira, no caso a Caixa ou Banco do Brasil, para ele ter o financiamento. Nesse caso, a gente recomenda sempre que antes que a pessoa faça qualquer pagamento, primeiro ele vá na instituição financeira e garanta que ele tem condição de ter acesso ao financiamento. Então, essa faixa, então, é um financiamento com um subsídio. É um financiamento com uma boa parcela de subsídio da União Federal. E na faixa 3, que são famílias hoje que ganham até R$ 5.000,00, que está sendo alterado para R$ 6.500,00, também é uma operação que ele vai comprar o imóvel no mercado. E, nesse caso, o subsídio que ele tem é uma taxa de juros mais subsidiada, hoje em 7%, sendo ajustada para 8%. E, além disso, ele tem o fundo garantidor, que no eventual desemprego ou perda de renda, esse fundo pode auxiliá-lo em até 36 meses no pagamento das prestações. Agora, para ficar bem claro para o público, telespectador, o que é o subsídio? De que forma que se operacionaliza isso? São recursos do Estado para uma ação social? No caso da faixa 1, que é essa parte mais subsidiada, os subsídios... Diretor, desculpe interrompê-lo. Nós vamos agora ao vivo. Depois retomamos a conversa, porque a presidenta Dilma Rousseff já está no local do evento. Estamos vendo imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui no local, no Distrito Federal, onde vai ser feita essa entrega simbólica das casas, do Minha Casa Minha Vida. Ela costuma, nessas ocasiões, visitar uma unidade, onde são apresentados a ela todos os detalhes da construção, do acabamento e tudo mais. Diretor, eu interrompi justamente quando o senhor estava dizendo sobre a importância do subsídio. Então, no faixa 1, que existe uma participação mais substancial do governo federal, a fonte de recursos para o subsídio é exatamente o orçamento geral da União. E em alguns estados, isso é importante, alguns estados também têm a parceria, eles complementam esse subsídio, mas ele é basicamente do orçamento geral da União. No faixa 2, os subsídios vêm de recursos do Fundo de Garantia. No faixa 2 e 3, o Fundo de Garantia entra com duas formas de atuação. Primeiro, aportando recursos para o financiamento, provavelmente dito, e também na faixa 2, com subsídios não retornáveis. O diretor Teotônio está aqui conosco no estúdio, comentando os detalhes deste programa Minha Casa Minha Vida, que hoje faz uma entrega de imóveis em diferentes locais do Brasil. Nós estamos com imagens aqui de um conjunto habitacional no Distrito Federal. Neste momento, estamos vendo os detalhes, acabamos de ver aqui detalhes do interior de uma dessas unidades habitacionais que a presidenta Dilma Rousseff está visitando neste momento. São 2.700 moradias que estão sendo entregues hoje. Diretor, é um programa de governo, mas a Caixa teve um papel preponderante no desenho, no planejamento do Minha Casa Minha Vida? A Caixa Federal está no DNA dela trabalhar com habitação e muito embora nós tenhamos habitação para qualquer faixa de renda, evidentemente a nossa prioridade sempre é a habitação social. A Caixa atua em parceria com o governo federal, ou seja, não apenas fazendo os financiamentos, mas também como protagonista discutindo regras, contribuindo para o governo na construção do programa, tanto em termos de formato operacional, mas também em decisões estratégicas e políticas de governo. Muito embora, é claro, o gestor do programa é o Ministério da Cidade, mas nós trabalhamos com muita afinidade com o Ministério da Cidade, Fazenda e Planejamento. Até porque a Caixa Econômica Federal já tem toda uma história de atendimento à população nesse quesito da habitação, não é mesmo? Sim, nós trabalhamos com habitação há mais de um século e o interessante é que mesmo nós tendo todo esse conhecimento, o Minha Casa Minha Vida foi uma grande fonte de aprendizado, porque quando ele foi lançado lá em 2009, nós recebemos a decisão de financiar um milhão de unidades num prazo recorde, evidentemente, mesmo com toda a expertise que nós tínhamos, nós não conseguiríamos fazer naquilo. Então, isso nos forçou a pensar diferente e isso foi muito bom, que a gente acabou inovando em muitos processos que hoje servem para a gente fazer melhoria até mesmo na habitação de alta renda. E até em função da mudança de cenário, o senhor falava da importância de oferecer, de forma subsidiada, habitação para a população carente, e a Caixa, com certeza, acompanha a evolução desse quadro social e vê que as necessidades também variam ao longo do tempo em relação à habitação. Exato. Além de nós termos uma equipe de experts aqui centralizada na matriz, a Caixa tem uma rede que atende praticamente todos os municípios do país. No caso do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós estamos em todos os municípios do país. Então, você acaba aprendendo com os atores locais. Então, ou seja, ninguém melhor para conhecer a necessidade das famílias que aquelas pessoas que estão atuando ali. Então, essa interação nos auxiliou muito em rever produtos e processos. Muito bem. Nós estamos, portanto, aqui com imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff visitando um dos conjuntos habitacionais que estão sendo entregues hoje para a população brasileira. Ao todo, são quase 2.700 unidades habitacionais. Estas imagens nós temos aqui do Distrito Federal, mas estão sendo entregues unidades também nas cidades de Canoas, no Rio Grande do Sul e nas cidades paulistas de Hortolândia, Nova Odessa, Sorocaba e Bragança Paulista. A presidenta Dilma Rousseff, que nós vemos aqui, acabou de visitar uma dessas moradias, uma dessas unidades que estão sendo entregues hoje aqui no Distrito Federal. Diretor Teutônio Rezende, diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal, é o nosso convidado aqui no estúdio. Diretor, qual é a participação do cidadão? É possível também, por algum sistema de ouvidoria, a Caixa avaliar o impacto, as necessidades ou até mesmo sugestões do cidadão para o aperfeiçoamento deste programa? A participação da sociedade de uma maneira geral é fundamental para que esse programa continue tendo o êxito que ele tem até agora. Ou seja, além de nós termos um canal específico, que nós chamamos de Olho na Qualidade, onde as famílias podem fazer reclamações, sugestões, críticas, é fundamental que as famílias também interajam quando julgar necessário, com as nossas unidades, ou seja, no caso do Faixa 1, uma grande preocupação que nós temos é eventuais desvios de finalidade, ou seja, essas famílias, como ela está recebendo um subsídio de mais de 90%, ela tem que ficar nesse imóvel por 10 anos, ela não pode alugar, ela não pode vender, não pode ceder. Evidentemente, a Caixa não tem braço para fazer uma fiscalização, estamos falando aqui de 4 milhões de unidades. Então, é muito importante que a própria família, a própria comunidade, quando perceber que alguém deu uma destinação indevida para o imóvel, ela saiba que existe uma fila enorme de outras famílias que precisam, aguardando por esse imóvel. Então, nesses casos, é importante que ela procure uma agência da Caixa, comunique, mesmo em sigilo, ninguém vai expor essa família, e uma vez conhecendo o desvio de finalidade, a Caixa vai adotar as providências necessárias para que essa família que não usou adequadamente o imóvel saia dele, e que ele seja entregue a outra família que, de fato, está necessitando desse imóvel. E no caso da Faixa 2 e Faixa 3, muito embora seja uma operação de mercado, é muito importante também que as famílias tenham algum conhecimento de alguns detalhes. Por exemplo, as empresas não podem cobrar nada além do preço de venda. Então, ela não pode cobrar despesa de corretagem, não pode cobrar outro valor a qualquer título. Então, se alguém quiser cobrar, ela pode dizer claramente, o valor, só paga o valor de compra e venda. E outro detalhe, às vezes acontece, é raro acontecer, mas é bom a sociedade estar atenta a isso, algumas empresas cobram o valor por fora, ou seja, ela cobra o valor normal que está ali no contrato, que é o valor do programa, e costuma querer que a família pague o valor por fora. Então, isso não deve ser feito, ela só está obrigada a pagar exatamente o valor que está no contrato e nem um centavo a mais. E sempre que isso acontecer, além dela não pagar, é importante que ela traga esse fato para nós, porque essa empresa será excluída do programa. Legenda Adriana Zanotto